E aí menina, por que tu tá chorando? Dia tá lindo e o tempo tá passando Tu quer sofrer, seu fuleiragem? Aí ela me falou Eu quero mesmo que o meu ex se lasque Terminou com o namorado que não deixava empinar Terminou com o namorado que não deixava quicar Não quicava, não empinava porque os outros iam falar Roupa curta não usava porque o pai ia brigar Se liga aí, ó Ei menina, por que tu tá chorando? Dia tá lindo e o tempo tá passando Tu quer sofrer, seu fuleiragem? Eu quero mesmo que o meu ex se lasque Terminou com o namorado que não deixava Terminou com o namorado que não deixava empinar Não quicava, não empinava porque os outros iam falar Roupa curta não usava porque o pai ia brigar Apertou o botão do f*** assim e agora vai jogar Joga no céu Ela desce, ela sobe, ela quica, ela trava Joga no céu Ela desce, ela sobe, ela quica, ela trava Joga no céu Ela desce, ela sobe, ela quica, ela trava Joga no céu Ela desce, ela sobe, ela quica, ela trava Joga no céu Meu querido identidade, recebo o RG Lincoln Ei menina, por que tu tá chorando? Dia tá lindo e o tempo tá passando Tu quer sofrência ou fuleiragem? Eu quero mesmo que o meu ex se lasque Terminou com o namorado que não deixava Terminou com o namorado que não deixava Não quicava, não empinava porque os outros iam falar Roupa curta não usava porque o pai ia brigar Apertou o botão do f*** assim e agora vai jogar Joga no céu Ela desce, ela sobe, ela quica, ela trava Toma, joga no chão Toma, joga no chão